Primeiramente, vamos lá! Agora, mãe, a vida é mesmo assim Oh, that's all right Oh, that's all right Oh, that's all right, mama Acho que há porém Mamãe viu teu conselhos Meu pai me deu também Eu não lembrei a sério Assim caí, não me dei bem Oh, that's all right Tá tudo bem Tudo normal, mama Acho que há porém Saí pra luta Eu não lembrei a sério E aí, meu filho, meu filho Levei muita porrada Então eu fico a ver o mundo Oh, that's all right Oh, that's all right Acho que há porém Vamos lá! Oh, that's all right That's all right Yeah, that's all right Oh, that's all right, mama That's all right for you That's all right, mama Just do any way you do Oh, that's all right Oh, that's all right Mãe, 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 just do it Do it Mãe, mãe, she don't told me Do it, mãe, don't told me to Tell that guy who fooled me She ain't no good for you Well, that's alright Well, that's alright Well, that's alright, mãe, mãe, just do it Do it Yeah! But it's didi-de-dee Didi-de-dee-dee Didi-de-dee-dee-dee Oh, that's all right, that's all right Oh, that's all right, my mama Just the way you do Oh, that's all right, my mama Just the way you do Oh, that's all right, my mama Just the way you do Oh, yeah É isso aí, Jerry Você sintetizou nesse primeiro pouco E todas as músicas que fizeram sucesso Suas na Jovem Guarda? Quase todas, quase todas Pautaram algumas, evidentemente Vocês, por exemplo, um grande sucesso meu Que foi o Deixe-me-de-a-bola-pra-casa Que não tá Deixa eu ver se tem alguém pra perguntar coisa aqui pro Jerry e Adriane Fala, garota Você sofreu algum tipo de repressão pelos seus pais Por pertencer à Jovem Guarda? Não, pelo contrário Meus pais sempre prestigiaram a minha carreira Sabe? Sempre me deram o maior incentivo, o maior apoio E acho que o maior orgulho pra eles Era dizer que eles eram os pais do Jerry e Adriane Meu pai que já é falecido Minha mãe que deve estar assistindo agora Ô, Jerry, você é Jerry mesmo? Eu sou Jair Jerry foi um nome Que eu adotei quando era a crônia de um conjunto De rock chamado Os Rebeldes Mando um abraço pro Guilherme, pro Mário, pro Laércio Que tocaram comigo no início da minha vida Lá na região da BC Mas... Fala, garota Garoto Aqui, ó Se as músicas de antigamente influem ainda nas músicas atuais Sem dúvida Eu acho o seguinte O That's Alright Mama, o Elvis É... Eu acho que o Little Richard, o Chuck Berry E todos aqueles que fizeram rock dos anos 50 Que na minha opinião foi a fase áurea e maravilhosa realmente desse rock'n'roll fantástico Eu acho que isso tudo É... Influencia demais todas as gerações Principalmente essa nossa geração, né? Que eu acho que o mundo tá... Em termos de arte, porque a gente tá num final de milênio Pode-se dizer, final de século e de milênio Eu acho que as artes estão assim... Esperando alguma coisa que aconteça E o rock'n'roll ainda é aquela coisa fantástica Pelo menos pra mim Crises que juntinhos passamos sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tenho mais rancor Por que eu posso esquecer todo o meu amargor? Na época do romantismo Que você namorava de mãozinha dada À frente da praia Ô Jerry Como é que as pessoas encontram você e essa banda pra fazer os shows? Ih, cadê o Desir? Pra dar o telefone 537... Não me lembro agora Qual é que é? Qual é que é, Leandro? Bora, galera, hein? 536-0899 É o telefone de shows Bom, queria agradecer as garotas e garotos Por terem vindo hoje ao programa livre Eu também queria, nós queríamos Ao Jerry, Adriano e... Gente, a minha clima cantando Vem tá lá, vem tá lá no Britânia Pra ver o show da gente Ah, vou lá Tá? Sem falta Ó o prazer E obrigado Obrigado você Vamos terminar com mais uma? Obrigada, doutor Vamos lá! Então vamos Vamos lá! Tom, bem, pode eram prisioneiros Que planejaram uma fuga em janeiro Então chamaram todo batalhão de choque Chamaram diretor e carcereiros numa peça de roque A banda do presídio animando tudo Todos prisioneiros no orto Na hora de fugir o bote disse não O bagão que não saia da delícia não O tom apavorado disse vamos bem E o bem alucinado foi dizendo que ninguém me torna A banda do presídio animando tudo Todos prisioneiros no orto Todos prisioneiros no orto Só queria um companheiro pra fugir E todos só pensavam me sentindo em janeiro A porta tava aberta e ninguém ia sair Agora, barra, pés, então a gente fica aqui com o rock Prisioneiros no orto A banda do presídio animando tudo Todos prisioneiros no orto Everyone! Everyone! White to body at can't MJ Break the balance out any other way Baby champions, justimenta family Eric all the streets We should have no debt region Música Eu sou preso a rock and roll Brisioneiro rock and roll Eu sou preso a rock and roll Brisioneiro rock and roll